Para assistirmos ao sarau musical pelo grupo de flautas dos Fernandes da Magdalena. Foi uma noite importante porque a maior parte daqueles alunos pisaram o palco pela primeira vez. Hoje reunimos de novo para assistir no espetáculo apresentado a um grupo de teatro dos Fernandes. E que pretende mostrar como foi a vida dos nossos antepassados. E ao mesmo tempo ensinar às novas gerações como era essa vida. É também uma noite muito importante porque a maior parte destes alunos vão pisar o palco pela primeira vez. E se é difícil enfrentar uma plateia, é muito mais difícil do que quando se faz pela primeira vez. Agradeço a vossa presença e espero a vossa compreensão para as falhas que naturalmente existirão. Muito obrigada. Bem-vindos ao nosso espetáculo. É um prazer estarmos aqui reunidos neste ambiente vestido de final de ano. Obrigado pela vossa conferência. Esperamos também a vossa compreensão no sentido de se criar neste distinto um ambiente de comunicação entre a plateia e o palco. É essa a nossa intenção. Mas para que se torne possível este intercâmbio, é necessário que haja na plateia o máximo de silêncio durante a nossa atuação. Mas só assim poderão receber em boas condições as mensagens que pretendemos transmitir. Nós esperemos o possível de nos proporcionar o que serão agradáveis. Este ano, o nosso grupo optou pelo teatro tradicional e achamos que este não deve morrer. É uma tradição que podemos manter e respeitar. E assim, para começar, temos uma peça escrita pelo professor Hélder Mel sobre o tema Vindima, uma das painas agrícolas mais bonitas da nossa terra. E o espetáculo prossegue com alguns números de variedades, folha de teatros antigos, também focando a emergência dos nossos ameaçados. Desculpem as nossas infeições, mas foi o melhor que conseguimos fazer no espaço de tempo que temos reservado ao teatro. Mas fizemos-nos com gosto. Achamos interessante conhecer o passado dos nossos avós, a sua maneira de ser e de estar na nossa vida, e tirar partido das poucas distrações que tinham. Há um exemplo a seguir. Vamos todos nesta noite viver esse passado com carinho, com admiração e com amor. Boa noite e bom espetáculo. O outono chegou e aleirou toda a nossa vida. A Vindima começou logo de manhãzinha. Sempre a trabalhar ao pé das parreiras. É lindo o cantar das Vindimeiras. As Vindimas eram e ainda o são. Mas o trabalho mais alegre das Pai Nasarico. Logo manhãzinha, homens, mulheres e crianças dirigem-se para os dinheiros. Rostos sorridentes, vontade de trabalhar. Vai tudo contente, encher o lagar. Nem o sol escaldante os faz desistir. Só querem saber quem apanhou mais uva. Quando se este desceu a vinha? Será que este ano vai ser melhor que o ano passado? E é em ambiente postivo. E a Vindima percebe. Aplausos. 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 Onde passado tivemos pecado com a uva a sear. Mesmo assim ela não é ruma. Quer fazer-se uma casal do mar? Oh yes, gu, mas a uva lá fora é muito boa. Ai guess que a fruta encanada é mais melhor do que a nossa cá do pinto. Olha o barco do caial, com cacetes para o caial. Tomara, não padeja na voz. Está a depensão para a viagem-se. Já te dizaste num dedo? Não é nada, isto pá. Eu não estou bom do cinto, pesado de um diante. Eu coloco as minhas cunhas. Eu também já sou de privadina. E parece que a violão nas arcas e nas cadeiras. Lá fora tu nos traques. A gente anda de árbitros. Há mais árbitros que os meus. Bons-nos de samateiros. Tem a dar de boa dinheza. Bem-nos muito modos. Tomas. Mas as business são pesadas. O que são business, cacetesina? O bom já fala da esquema. Imagina-se o moço da moço. Só o pé. É melhor descansar. Ali numa tirinha estava duas vezes de conversa. Posso-me dizer-te-se externas. Já outro dia que dei conversa. Está muito acertado a parar-se fora. Que a zona não está muito borna. Para a gente parar-me um dia. Afaste-se tudo. Isto é. E menos vou se calhar apanhar umas lágrimas. A lua parou-se. Mostra lá que vês para amanhã, então. E gostar dos seus meus olhos. Ou lhe deu uma ideia à Bãe Maria, que na mata mas o deixava acabadinho. Não vá-nos odiar. O que ele precisava era do pique da mão para cambar até a altura. Isto aqui não são os améditos. E ele sabe disso tudo. É a gente de seus mais americanos de todas as lamestóias. O monge da Ivana, que os altaninhos já mostram. Que lindo só. O leis é de azul no céu em luna. Isto entende a brincar completamente. Pois gantei-te o bom dia. O doce sol de setembro O azul lindo do mar Há luz que não me lembrou De um tão belo vinho de mar Parece que toda a gente Se olha a uva com fervor Travará alegre e contente Sobre um sol abrazador Entre as videiras e as raparilhas Vim de mão ligeiras ao som das cantinhas Os belos rapazes não estão a demonstrar Quem são os rapazes de a uva a cantar Haja saúde DFES Dibente, só Deus, cobre-vos vocês. E vos faço um chatinho. Dibê, que me faz assim a tom? Vai assim assim, na forma do costume. Muitos destes, pouca uva. Poucos saquinhos de travão na vinha. E ainda dá para trabalhar de coberar cá? Bom Deus, bom Deus, cá me vou. Cadê-lhe? Já se foi, mas está bem bonzinho. Hoje na tripe nunca joguei que ele arribasse. Passou os três pessoas na vinha, cantou o meu avô. Parece-lhe o velhote quando tira a voar suas pães. Vai doce. Também diz a Crie que tem bastante seu, mas é um ferrito. Não sei se ele é semítico. Pois vejo-lhe-lhe com um peso de queijo, açúcares encrochados e graxa na mata-porco e vive sózinho. Só assim se vejo o diabo. Eu posso acompanhar, se a Catarina tem medo. Ó cachorra, comenta para aí não. Se eu pudesse seu quarto cura, leu o outro do papel fresco da horta, vai viciamente cantar para cá. Coisa boa. Quem fosse da Advinha, tinha marcado dela hoje no ano passado? Se é um tal Serrano, danja comigo, não me quero e prefere. Se fosse a vossos vocês, parámos tantinho, trabalhámos chamarrito. Isto aqui não houver-te o cadão, nem vão limpar. Não temos tempo para danças, nem vossos me ser para apanhar lampas. Mas podemos cantar para animar cá, Vitinho. Bem pensado, Manel. Mas é tu, Antóns? Deixa lá o Namurico para outra ocasião, pois aqui no nosso pito se trabalha o João Brão. Não temos os vossos traques, nem a fruta encanada. Mas com os nossos achantes, a vinha é vinda e mata. Por entre as videiras, vinte e chaparinhas, vinte e mão ligeiras ao som das cantinhas. Os belos rapazes vão só demonstrar que são os capazes de a uva acatar. Vinte e mão. Este brinde do Frank é um nice boy. E canta bem. O irmão dele, o António, que está lá fora, que estuda no hospital, que está a carne de gente, no hospital de Marmouros. Branding Cruz, e tecido formigas na barriga das pernas são de pensar. Ó João Brão, quem é que Deus oferece cá a gente de um pouco de tabaco americano? Ó homem, já tivesse dito, é tão lontano, aqui está o que querem. nasce para mim que cá eu sou do dupe de tabaco da terra. RAPARIDAS 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 Que mais, que mais, que mais... Que mais... Que mais, que mais... Que mais, que mais, que mais... Que mais, que mais... Que mais... Que mais... Ó José, traz-me o picante para o Lourde Cruz. Ah, tia Pinhada da Minhal, mas cavossos que se esqueceram dos Malaguitos. Não me digas, não é? Muitos é picante na presta. Aqui estão as Malaguetes dentro deste arraçolho. Olha, olha, foram parar as malditas, hm. Foi o dezoito arranhei aqui a estrompe, e por serem em quantidade, tu tens aí vindo. Dá-me as caibas, pita duro. Olha, o paixão está preciso, mas vai estar a caixar só de pouco. É enviar, é enviar, que os homens da tarde o passeirem. Já passaram-nos à década do paço cura, ou já a 15 e as gastadas. Gente nova, sangue quinto, se não rirem em destravidos e sangue, ao disposto são contas e perdão. É tia Bernardo, já rechei o espelho da sangue? Entra, entra, rapaz, casada está. E com fome também? Fome de comida? Que está a pescar? Tem, 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 rapaz, que aqui queres-te modo de respeitir. Tem coração no pão, mulheres do casamento. Estou mais aos fins e jeitos e pensam no casamento. Ah, tia Bernardo, aquilo agora me show da tira. Oh, senhora Zé, dê-me cá uma pinguinha. Uh, queres o castrão, obrigada? Que elas irão para aqui, que eu cuidei da lei macho. As batatas já estão cozidas. Catarina, vai pão da mesa, as telas partam às Manel. Olha para as batatas grandes e vai gostando de bom para mim. Oh Manel, guispe-me aqui o cheiro. Oh homem, mas depois de manhã sozinho. Oh amigo, andá cá. Até já. Ao curio que ela foi onde é que mostrares. É má fácil para receber o chão. Não diga a pessoa hoje, tanto fica bem. Oh tia Bernardo. Será que lá fora são caros a cantar no tamanho dos cocos? Tira-me os pratos de maldade. Cheira-me eu de comigo. É só o perloro, mas vou lá para quem tem oito. Mas aqui nem sei que há que agir. O laço foi para cá. Então não está bom. Vem tudo bem tu. Volta a vantagem, se tivesse subido bem. Vem só. O mar está a sede e não desarrange o juízo. Vem. Oh, José. O tamanho das minhas estás buscando. Oh! Puxa-te, avô! Vem, vem-te, aquela porra. Oh, José, que entre elas estejas a lembrar de uma anadopa que é uma antiga custódia de faunal. Vou-te encontrar-me para mim. Não tijolinho de alvoara. Gostava-me de tomar a sua pimenta. E nos dias de festa era a bezer a ser. Um dia boiu-te, um pão, boiu-te, um pão, nem se alcançava nas pernas. Oh, tijolinho, disse Mateus Bastião. Pobre dele, pôs-te a cabeça à roda. Qual cabeça à roda? Qualquê? É uma vez que eu encanava a andar atrás do meu filho. O vinho é foguete que está lá no ar, que dá estalinhos que torna a estalar. Ai, vinho, vinhinho, ai, vinho, vinhau, ai, vinho, alegria do meu coração. Nasce uma gravamada para ser partida um dia. Mas depois me torturada, é vida, graça e alegria. O vinho é foguete que está lá no ar, que dá estalinhos que torna a estalar. Ai vinho, vinhinho, ai vinho, vinhal Ai vinho, alegria no meu coração É doce o vinho mosto Sabe mais do que o mel Mas o vinho que eu mais gosto É o cristal no tonel O vinho é do verde cristal No ar que dá escalinhas que torna-se a lar Ai vinho, vinhinho, ai vinho, vinhal Ai vinho, alegria no meu coração Essa vez escalada, está bem sabrosa Doutora Natal, passa-me a fazer algum sorte assado Então tens a serrisa de carinha que não te critéria É, mas um conflito Ela é prezada de mãos e mete a gente todas no canto Nem tanto assim, para quem bote os olhos nestes dois lindos palminhos de carne E está bom, as batatas são boas e farinhentas Fia com as batatas no frito São rebanas, é do meu sininho Isto agora, para acumular o somiro do bagulho e a gente ir a comer mais O que vão fazer é bater uma chamarrita polícia Está bem a lembrar? Eu cá estou sempre pronta para a variação Cabeça doida Sois toda a vossa tia Ludovina que me gostava de dar à perna É, rapariga, escovei! Baila-deira de cruz Coloca-la por lá, tira-se! Ah, na bala o sorriso explodou! Fala, fala, já está escoveicinho E quem nos dê a que é por cá É, rapariga, toca a bailar! Venha comigo, senhora Zeca E os outros já têm par Está bem, malandro Vens cá, porque já sabes que ainda medo de ciúmes a ninguém A aniquinha já lhe é pelo na vinta Mais fofinha que nem mexer E uma cara de bruneca linda Quem foi a Ana, bonita te parece Fora-se do terreiro, estou a bailar! Salta! Baixa a mão! Dona a saltar! Ficha e vai! Quero os braços! Dois de choro! Dona a saltar! Noa saltar! Estou a pau! Zlá e vai! Que bom! Que bom! Aplaj! Trois de choro! Obrigada. 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 Oh, minha terra, oh, que lindês, vou o mar azul a deixar teus pés. Padre, os bispos cardeais são os anais de toda a história. Estes homens te servirão e te convirão de interna glória. Escritores de amor profundo mostram ao mundo o teu rosto belo. Em berço, santruz, em prosa, soltas de um dia de melo até onde vem. Oh, minha terra, oh, que lindês, vou o mar azul a deixar teus pés. Oh, minha terra, oh, que lindês, vou o mar azul a deixar teus pés. És terra do bom Jesus, vitosa luz, ardente chama. Oh, minha terra, oh, que lindês, vou o mar azul a deixar teus pés. Oh, minha terra, oh, que lindês, vou o mar azul a deixar teus pés. Oh, minha terra, oh, que lindês, vou o mar azul a deixar teus pés. Oh, minha terra, oh, que lindês, vou o mar azul a deixar teus pés. Oh, minha terra, oh, que lindês, vou o mar azul a deixar teus pés. Hoje, pois as arreadas não eram tantas que lhes permitisse viver apenas deste luto. Ao contrário, os vigias tinham de permanecer no seu posto todos os dias, desde o romper do dia até o anoitecer. As mulheres dos baleeiros tinham um papel importante nas suas vidas Sempre atentas ao sinal de baleia à vista Dado pelo foguete do vejia Corriam para o porto, levando o farnel Que preventivamente já se encontrava pronto O dia de baleia era um dia de grande alvaroço Em toda a população E na hora da arreada, no cais fica a mulherada Com os seus tocinhos na mão Palpitam os corações, senhora de Lourdes e Conceição Ouvir nossas orações Obrigada Obrigada Obrigada